Bem-vindo ao meu canal, esse é um vídeo que começa aqui no fundo de casa, por que rapaziada? Já vou direto aos finalmente sem muitas delongas, beleza? Pra quem tá chegando no canal agora, Jeff Tur na área aqui na escola Pra muitos aí, ou não, né? Muitos já podem também ensinar a gente Tá tão calor que o passarinho tá até com a boca aberta ali, ó Com sede, ó, tô mexendo no alternador Hoje eu tô mexendo no alternador Vou virar a câmera aí pra mostrar melhor pra você, beleza? Rapaziada, eu tô com o alternador aqui do ar-condicionado, certo? Eu consegui esse regulador de voltagem, aqui, ó Esse regulador de voltagem é muito parecido, ó, ele é 28 volts, né? É muito parecido com o que tava Com o que tava, certo? Ele tem quase, ele é quase o mesmo sistema do que tava O que tava era esse aqui, ó E eu levei ele já lá na, na, na alta elétrica Eu levei ele lá pra testar, você entendeu? Pra testar E aí deu certo, ele começou a carregar só com a luz Não há, uma luz, pera aí, rapaziada Aqui, ó, ó, é quase igual a esse, certo, ó Esse aqui era o que tava, que quebrou aqui em cima Deixa eu ver se tá aqui, ó Mostrar pra vocês, esse vídeo vai ficar um pouco comprido A numeração dele muda um pouco Pode ser que funcione, pode ser que não Só que eu levei pra testar, ele tá carregando Pouquinho, sabe? Mas tá Ó, esse aqui é 28 volts também Aqui tá a numeração dele, ó Ó, a numeração desse Bosch, tá? É um Bosch F042 Esse aqui já começa Totalmente diferente, né, ó Ele termina com 315, esse aqui termina com 700, alguma coisa Só que eu montei aqui, ele E eles são bem parecidos, ó Um com o outro Só que pode ser que a regulagem de um é outra Ó, esse aqui tá pra fora aqui, ó Um negócio aqui, ó Pera aí, rapaziada, ó Tá vendo? Eles é muito parecido até a forma aqui, ó Dessa parada aqui, ó Agora eu vou medir Pra ver de onde que é Tem três saídas aqui Esse também tem três saídas Inclusive o terra é esse aqui Esse aqui, o terra dele É os três aqui, ó Os três aqui tem terra, ó Ó, tem terra aqui Aqui e aqui, ó É dois terra Que ele vai lá dentro, né Ele vai lá assim, lá dentro E aqui tem o terra, ó Que aqui tem terra Aqui em cima também é terra, ó E aqui, esse não Esse é o único terra que tem esse aqui, ó Agora eu vou ver a saída desse daqui Se é compatível a esse Só que é o seguinte, mano Ele já deu sinal lá no coisa Ele ficou 26, 25 volts Pode ser que ele funcione Pode ser que ele funcione a ventilação Certo? Pode ser que ele funcione Porque esse aqui não tem nada a ver com a bateria Né, ele vem do outro alternador lá Que manda alimentação pra ele E que dá os 24 volts nele Aí nós testou Já levei lá na bancada Foi testado Eu abri ele aqui, ó Pra abrir ele aqui é fácil Só que ele não descola Porque ele tem se integrado Junto aqui da carcaça Aí você teria que desmontar aqui A frente e arrancar Só que pelo jeito Ele já foi mexido aqui Porque ele tem uma cava, ó Ele tem essa cava aqui, ó Que dá junto pro parafuso O cara já fez isso aqui, ó Pra arrancar os parafusos aqui, ó Cê tá vendo, ó E eu ranquei Só que pra mim desapertar Eu indico pra vocês Quando for desapertar Desapertar com alicate, mano Cê aperta o alicate aqui E roda nesse sentido aqui, ó Ele solta Pra lá ele aperta Então ele comeu aqui, ó Porque eu apertei no alicate Apertei com a fenda Mas a fenda não dá muito impulso, né Porque eu não tenho bancada E depois terminei de apertar no alicate Aí ele chega a dar até uma estraladinha Cada parafuso, né Agora eu vou terminar de montar aqui ele Certo? Joguei aqui um thinner nele aqui, ó Eu joguei pra dar uma limpada Dá uma lavada Que tá muito tempo parado, ó Joguei um thinner que tem secagem rata O certo é limpar contato, né Joguei o thinner aqui Que o thinner vai dar uma limpada boa nele Agora eu vou ver as saídas aqui Vou testar com multímetro, tá? Vou colocar aqui na escala de De diodo aqui, de Ai, meu Deus do céu É duro, não sei ler Só meu filho já Pisou aqui Já bagunçou Tudo meus esquemas aqui, ó Molecada tá aqui perto de mim Olha lá a cara deles Já vou ver mexer aqui, ó Já bagunçou tudo o negocinho que eu deixei no jeito Você põe escala direta de sinal, tá? Que essa escala aqui, ó Esqueci o nome Que eu não sou eletricista Sou apenas um mexelão, ó lá Aí tem que dar direto Pra você ver se o alternador tá com mau contato Se ele não tá queimado Você vai fazer o quê? Você vai colocar aquele direto aqui, ó Se ele tá em curto, ó Você põe direto aqui, lá onde vai Os carvãozinhos E põe na lata Põe na lata, nos parafusos Testa ele aqui, ó Ele tem que ir, né, ó Se ele tiver em curto, ele vai apitar Ele vai fazer esse barulho aqui, ó Se tiver em curto, ó Ó, ó lá Escutaram, né? Então é o seguinte Vou terminar de montar ele aqui, rapaziada E já vou voltar com vocês lá no ônibus, tá? Já lavei aqui Mandei thinner aqui nele aqui Vou esperar secar agora esse thinner aqui Porque vai, querendo ou não Desce toda a sujeira, né, cara? E dá toda aquela limpada Então o primeiro teste que nós fizemos lá Ele deu 30 amperes, né? E o carro falou Não, não pode que tá muito Aí eu limpei aqui Eu dei uma lixada aqui, ó No terra, com terra aqui E põe lá de novo Aí deu 25 Só que aqui é o do sinal, sabe? Do sinal que é de acender a luz E a hora que ele dá partida Ele apaga a luz Só que esse aqui não tá funcionando Mas não sei se o alternador Se o alternador É... Alternador de... De... De ar-condicionado É o mesmo esquema Do... O alternador de... De carregar a bateria, né? O cara também não soube me explicar O eletricista Então vou finalizar aqui E já eu volto com vocês lá Beleza? Pessoal, voltei aqui, ó Já tô no branquelo Já fiz toda a parte Que eu nem afio mal Colocando as correias Lógico que pra você colocar as correias Você tem que soltar essas Né? Que solta aqui Que é o esticador do... Do aventurinha Aí você põe primeiro A do alternador Depois... E por último essa daqui Aí ela já tensionou Essa daqui só tensiona Na hora que faz ar, tá? Aí ela estica Porque daí tem ar O ar que estica ela Você entende? Porque ela tem ali O regulador que vai pra frente Pra soltar a correia Na hora que tem ar Vai pra frente Você solta E a hora que você quer apertar Você tem o regulador Que você aperta Mas ela pra ficar esticada O que aconteceu? Já instalei aqui, ó Toda essa parte Agora só falta Terminar de apertar Os parafusos ali Eu só encostei os parafusos Mas os fios aqui também Eu vou ligar depois Que eu vou testar com multímetro Tá? Porque eu tenho... Eu fico cabreiro aí De colocar aí Queimar alguma coisa, né, meu? As coisas de ar-condicionado As coisas são caras Não são baratas Né? Então aqui vai dois fios Esse aqui vai aqui Né? Que é o negativo Negativo vai ali E o positivo Vai aqui Que esse positivo é lá O que aciona É o que aciona O alternador pra ele carregar Acredito Acrediteu que seja esse daqui, ó Né? Do positivo Esse é um positivo Que vem lá do painel Que aciona O alternador Beleza? Então eu vou terminar aqui De montar ele aqui E já vou dar partida lá E vou fazer o teste Com multímetro Trouxe o multímetro aí E vou fazer o teste Minha... Olha, minha onça tá aqui, ó É onça mesmo, tá? Todo suja Que tá ajudando Olha a cara, nossa Deixa eu mostrar Que tem graxa até na cara Olha aí Até na cara, tá? Essa aqui é minha guerreira Essa aqui tá do meu lado sempre Até enchendo o saco Às vezes Mas ela gosta de ficar em cima Me enchendo o saco Então, rapaziada O que eu vou fazer? Eu vou terminar de montar Aquele fio ali E vou funcionar E vou fazer o teste Pra vocês verem Beleza? Aí vou precisar da jovem Ah, só a panela lá Não pegou pressão ainda não, né? Já, já Já pegou? Botou de olho Tá de olho como? Que daqui a pouco Eu vou precisar você Pra enfilmar Entendeu? Então é isso, rapaziada Vou agora Terminar ali De colocar os fiozinhos Que falta Apertar Eu vou deixar só o positivo desligado Que eu vou testar o positivo Que vai lá Pros motores lá em cima É... No multímetro primeiro Pra ver se vai estar carregando Que lá na bancada carregou Se não carregar também Eu vou mostrar pra vocês também Aqui nós mostramos tudo Mas eu já sei que o alternador Não tá em curto Eu já fiz todos os testes E sei que não tá em curto Tá? Sei que ele tá filé O que vai Determinar que ele vai funcionar ou não É o regulador de voltagem Se não for o regulador de voltagem Não dá certo ali Aí tem que comprar o dele original Né, meu? E vamos que vamos Vamos tentar aí Beleza? Ó, pessoal A corria fica bamba Ela fica bamba A hora que pega ar lá Vai criando ar Ela já vai esticando aqui automaticamente Ó Tá sem ar Ela vai trabalhar desse jeito aqui, ó Se você quer erguer mais pra cima Você vai ficar pegando a corria Aqui, ó Ela tá um pouco Tá um pouco também bamba Eu tenho que esticar mais aqui, ó Aqui tá normal Os alternador Tá um pouquinho bamba também Quando ela começa a trip-dive Porque ela tá bamba Amor, agora filma aqui Que eu vou fazer o teste O Jesus vai filmar aqui, ó Já tá filmando Aí você coloca na escala de De 200 volts Se você quer 24 Você não pode ganhar 20 Você não pode ganhar 20 Você não pode ganhar 200 volts, tá? É... No caso Aqui é 20 volts Mas como é 28 Tem que ser aqui Tem que ser 200 volts E aí você 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 tem que ser 200 volts Pessoal, o alternador funcionou Eu fiz um jumper ali porque O botão que liga as ventoinhas Não tá funcionando Os botões que ligam as ventoinhas O comando que vem de lá Não funciona Peguei o 24 e mandei direto no positivo Que é o A Luz É a luz que faz gerar energia O impulso magnético No caso ali 24 volts Mandei Ligou lá Ligou o compressor Se eu desligar o compressor aqui Ele desliga Se eu desligar o compressor Ele vai desligar lá na hora Aqui Se eu desligar lá Só que O que liga as ventoinhas primeiro Para o compressor girar Não tá funcionando Algum fusível Alguma coisa que a gente vai ver depois Na sequência Se eu desligar aqui A luzinha tá vendo Tá acesa Vai apagar Apagou Tá vendo Agora se eu desligar aqui Tá lá 42 graus Não tem gás Mas tá ligado Pode ter um pouco de gás E não tá gelando dentro do carro Porque também tá tudo aberto Lá dentro Mas aqui você já escuta Mas aqui você já escuta O ar condicionado funcionar Olha lá Tá funcionando Cara Parece que tá até saindo Será que é a impressão minha Sendo um gelinho aqui Eu vou ter que arrumar Aquelas ventoinhas lá de cima Que não tá vindo muito ar Lá pra frente Era pra estar mandando bastante Não tá gelando Não tá gelando Já tá ligado Faz um tempo Mas vocês escutam Tá vendo Vocês tá escutando Ele tá puxando o ar Quente Aqui de dentro Vai ter um barulho de De gás aqui Esse fio aqui Desligado Não, não é fio desligado não Tá, ó Mano, ele tá batendo o compressor Só não tem gás Ó Aqui tá saindo um Um arzinho bem fresquinho Mas não é o ar condicionado Era pra estar mais gelado Porque o carro tá 40 graus dentro Ó Não tá gelando E eu acredito que seja Aquelas ventoinhas Que jogam o vento Pra cá Que elas vão lá em cima também, né Mas aqui atrás Sai vento, ó Mas desse lado não tá Pode ser que tenha A ventoinha travada Lá em cima Ó Tá saindo aqui Bem pouquinho, ó Ó Bem pouquinho Aqui pra frente Nem tá, ó Ó Era pra estar mais, ó Não tá O vento que entrou gelado Aqui é o de fora Ó Não tá Aqui na frente Tá bem pouquinho Tá vindo vento sim Não vou mentir não Ó Aqui tá vindo Nossa Que arzinho gelado, cara Cara Tá meio gelado sim, mano Será, meu Deus? É porque tá muito quente o carro E tá tudo aberto também Vamos ver Olha Ventinho tá bem geladinho, véi Pensa no ventinho gelado Não é possível, véi Vou deixar ligado pra ver Tá ligado, acionado Vou deixar direto Pra ver se esse ar de dentro do carro Ele gela mais, tá Eu vou deixar ele ligado Aqui pode ser que acelerando mais É Ele bate mais lá Pode ser que ficou muito tempo parado, né, véi As baterias tá tudo certo Lá atrás tá carregando a quantidade Certo A luz tá acesa aqui, ó Ó Se eu desligo, ela apaga, ó Olha lá, viu Aqui eu ligo ela de novo, ó Olha lá, ó Aí Tá acionado O alternador tá funcionando agora Agora é o que, mano? É parte elétrica Olha lá, ó Os ventiladores lá em cima, ó Olha a velocidade que tá, ó Dá pra vocês ouvirem, né, ó Ele tá ligado, ó Ó O compressor tá batendo Só que também não dá pra saber se tem ar Ou não Porque ele tem um visor aqui, ó Deixa eu acender aqui a luz Não dá pra saber se tem gás Saber só direto lá no Olha lá, ó Parece que tem bem pouquinho aqui, ó Ah, véi Tem bem pouquinho Aqui, ó Tem gás, rapaziada Olha lá, ó Mas muito, pô Não sei se é o óleo Tá balançando lá dentro, ó Bem aqui assim, ó Tá vendo aí na câmera? Olha lá, ó Olha lá, ó Se for gás Só tem isso aqui, ó Tá ligando o compressor Mas só tem isso aqui de gás, ó Tá vendo? Se for gás Mas se tivesse só isso aqui Ia tá fazendo bolinha Mano Ele tá esquentando normal aqui, ó Tá quente Não vou mentir, não Mas eu acho que todos os alternadores esquentam, né Ainda mais batendo dois Deixa eu ver esse aqui É, esquenta mesmo Porque aqui também tá quente Esse alternador esquenta, né, mano Porque ele está gerando energia E esse aqui mais ainda, né, que tá tocando Ele toca dois ventilador Só que aqui não saiu fumaça Não deu curto Esse é o fio que manda o comando, ó Esse aqui não tá funcionando Ele entrou em curto Põe ele direto Aquele alternador tá mandando energia pra cá Certo Certo Que tá ligando a... Tá ligando as ventoinhas lá Mas é o certo É ele mandar Ele mandar de lá, ó Aqui eu já montei tudo certinho Corria tá cantando um pouco Eu ia ter que esticar mais aqui, ó Estica mais aqui ela para Essa tá, ó Essa tá com o jogo Essa tá normal Só que estica mais um pouquinho Ela para Entendeu? Vou deixar ele ligado um pouco Porque assim, ó Eu já descobri que o alternador Tá... Tá funcionando Deu bom Vou ver que eu não me sei 500 pau, né, velho Um regulador de voltagem Desse aí É 500 Então já vai dar pra Colar uma carga de gás Fazer o teste Ver se ele vai aguentar O gás ali E outra coisa Que eu vou ter que mexer também É o que? Os ventiladorzinhos lá de cima São várias É igual de carro Aquele ventilador Ele gira Com certeza tem algum queimado Só que eu tenho um brother Que conserta isso aí Ele conserta isso aí Tô guardando a chave aqui E aí vai ser mais fácil Vai ser mais barato Mano, mas assim, ó O alternador tá filé, mano Graças a Deus Deus é bom, mano Deus é bom o tempo todo Ele é maravilhoso Já tá funcionando Aquela vez tinha feito direto Ele tava em curto Aí eu tirei o curto Arrumei Isolei tudo lá em cima Aí ele agora Voi tá funcionando Daqui a pouco eu vou entrar lá dentro do carro Pra ver se eu tô deixando ligado Pra ver Se cai a temperatura Mas eu deixei o salpão aberto O certo é fechar Mas se ele começar a trabalhar Porque ele ficou muito preparado De repente o compressor tá até travado Se ele funcionando ali O que vai acontecer? Eu tô deixando também funcionar aqui Pra ver se não vai dar nenhum curto É se fosse pra dar curto Já tinha andado Olha lá Tá os dois ligados, ó Olha o barulho que faz É, mano Mano, eu sou filho de Deus Então só quem tem o poder de fazer chuveiro Sol Ou frio ou calor É o papai do céu Mas ele me deu a sabedoria De eu lutar pelo Que é meu, mano Correr atrás Pra você ter um ônibus Você tem que meter a mão, tá? Ó Luzinha tá acesa aqui ainda, ó Ó Tá 42, mano Se eu falar assim, ó Caiu a temperatura Olha lá Agora caiu Mas tá caindo bem pouquinho Por quê? Tá caindo bem pouquinho A temperatura lá de dentro do carro Porque não tem gás, velho Não tem gás Deixa eu trabalhar com ele acelerado um pouco Tá acelerando o carro aqui Entendeu? Quanto mais você acelera Mais o compressor Ele gira O compressor gira O que acontece? Ele comprime mais Um pouco de gás que tiver Certo? E aí mesmo que ali tá aberto Você vai sentir a temperatura Porque o salão tá muito quente Se tiver saindo um arzinho Mais ou menos gelado Eu vou sentir Você entendeu? Eu vou sentir Qualquer ventinho gelado Que entra dentro do carro Você sente Né? Vamos lá ver agora Cara, que bom, hein? Que bom mesmo Ó Já tá saindo um arzinho gelado, hein? Ah, vocês vão falar Ah, Jeff, para É verdade Não preciso mentir, né, mano? Olha Aqui em cima não Mano, eu acho que se repolgais Ele gela esse ar Se repolgais Ele gela Ele gela Ó Cara, que legal Olha Ele tá saindo bem fraquinho, hein, rapaziada Opa Rapaziada Tá gelando bem pouquinho Tá gelando, mano Tá gelando Nossa, mano Será, meu Deus? É, senão o compressor não ia ligar Se não tivesse gás nenhum Ele tá gelando bem pouquinho, rapaziada Cara Cara, que benção, mano Que benção Tá bem pouquinho, rapaziada Não o suficiente para esfriar esse carro Mas ele tá gelando, mano Ele tá gelando Vou abrir aqui as Bem pouquinho Se uma carga de gás aqui Eu acho que resolve o problema, viu? Bem pouquinho, mano Mínima coisa Bom, tá funcionando Tá filé Agora é só resolver a parte elétrica E partir pro gás O gás Esse carro vai funcionar o ar Em nome do Senhor Jesus Cristo Ó Aqui na frente sai, velho Olha Geladinho, cara Você tá maluco, olha Não tá O ponto de De refrescar o carro, não Não tá aquele ar Pra refrescar o carro, não, tá? Pra gelar o carro Mas que tá saindo o vento, tá? Ó É isso Falta de gás Peraí, rapaziada Ó Tá ligadão lá, mano Internador Cara, aqui atrás Tá muito fresquinho, mano Não tá aquele gelo Num ar-condicionado Mas tá É isso, mano É falta de gás Porque senão Não ligaria O compressor Não ligaria Pode ter certeza Pode ter certeza nisso Ó Tá ligado Agora tem que arrumar aqui, ó Porque esse aqui Liga o vento Pra acionar O Então nessa parte aqui Tem fusível por aqui Que é do ar-condicionado Tem que ver isso aí depois Tem que ver isso aí na sequência Mas essa parte aqui Já tá resolvido o BO, tá? Olha lá, ó Se eu desligar aqui Vai desligar tudo Ó Vai desligar tudo Esse aqui é o É o da corrente Ó Vai desligar, ó Ó Olha lá Desligou o compressor Entendeu? Parou o compressor De funcionar Vou encerrar esse vídeo por aqui Com muito calor Sem camiseta Né, mano Deixa eu apagar um âmbito aqui Vou encerrar por aqui Mas Uma parte Uma parte A gente já resolveu Uma parte A gente já resolveu A parte do alternador A gente arrumou Então eu não usei 500 reais Agora é o seguinte, mano Nós vamos arrumar agora Essa parte Essa parte aqui, ó Que é esse fio aqui, mano Ó Amarelo com vermelho Que ele é aqui, ó Que não tá vindo energia, mano Ele não tá acionando A energia Certo? Então Esse aí Que a gente Isso que a gente vai resolver Amarelo com vermelho Então ele direto No jumper Tá funcionando Certo? Tô pegando a energia daqui E jogando no alternador Então eu dou estímulo pro alternador Pra ele gerar energia E ele tá gerando energia, mano Graças a Deus Então o que a gente vai fazer, mano A gente tem que mandar um positivo Lá da frente Aqui pro fundo Ou rastrear ele E ver se tem fusível queimado Com certeza, cara Com certeza Eu digo Que é fusível queimado Com certeza Então vou finalizar Quem gostou Se inscreva Deixa o seu like Esse vídeo ficou grande pra caramba Mas nós fizemos Fizemos o ar funcionar Essa bexiga Agora só falta gelar Compressor Tá Batendo, mano Só que não tem gás Né? Foi E aí